Todos eles sentiram a mesma dor de ser excluído e rejeitado pela própria família. Tudo por causa de uma decisão, a de assumir a fé no nome de Jesus. Mas o abandono não foi capaz de tirar o que haviam recebido. Essa fé uniu os rejeitados e perseguidos e uma nova família se formou. A família de Cristo. A família universal. A Igreja Universal do Reino de Deus no Senegal nasceu na década de 90. Em 1996, os primeiros missionários foram enviados ao país, enfrentando as dificuldades de levar o Evangelho a uma cultura tão diferente. Eu estava em Cabo Verde e foi enviado então para o Senegal, para que pudéssemos conhecer a cultura do Senegal e também procurarmos espaço para que pudéssemos começar o trabalho evangelístico no país. E as dificuldades já começaram desde o aeroporto, porque eu não sabia falar a língua do país. No caso, era o francês e os dialetos locais. Mas nada nos intimidava e seguíamos então a procura de um espaço no Senegal. Plantando a semente de uma forma que pudesse ser compreendida para uma população que na grande maioria nunca ouviu falar de Jesus, o Filho de Deus. E a gente ia para a rua, evangelizava, mandava fazer papel na gráfica e distribuía, mas não vinha ninguém. Então, se o povo não vem à igreja, a gente tem que ir até o povo. Então, o Espírito Santo deu uma direção. Ele disse assim, olha, você que está doente, você que tem uma dor de dente, tem uma senhora aqui, uma pessoa aqui que está com dor de dente. E ele mandou você vir aqui para ficar curada. Então, veio a dona Mariana. Nós fizemos a oração sobre ela e ela ficou curada. Jesus honrou. Quando ela começou a gritar que tinha sido curada, que não tinha mais dor, coloca a mão no rosto. Então, eu estou curada, não dói. E que a gente falou, a senhora não tem que pagar nada, Jesus mandou curar de graça. Ah, o povo todo veio. Cercaram a gente. Nós não podíamos mais sair. Não deixava a gente ir embora. A gente ia botar a mão na cabeça de uma pessoa, ele tirava a mão da cabeça daquela para botar na dele. Em 30 de junho de 1999, a Universal recebeu do governo senegalês o documento oficial para a abertura da igreja no país. Em uma pequena sala dentro de uma associação de marceneiros de Dakar, começaram as primeiras reuniões. Tudo muito simples e improvisado. Ensinando uma fé que trazia resultados diferentes. Curas. Libertação. Transformação que aquele povo não estava acostumado a presenciar. Despertando uma fé que mesmo os pastores não estavam acostumados a ver. Ali, iniciava-se uma trajetória de fé que impactaria milhões de vidas. Reuniões começaram a ser realizadas em salas de cinemas. Em terrenos, pastores encontravam maneiras criativas para, de alguma forma, transmitir a palavra de Deus. E, pouco a pouco, esta palavra deu frutos. E os primeiros batismos começaram a acontecer. E formava-se uma família, daqueles que, por causa da fé em Jesus, iam sendo rejeitados e perseguidos. No entanto, como aconteceu na igreja primitiva, a perseguição fez com que os convertidos só tivessem uns aos outros, estreitando ainda mais os laços. 25 anos se passaram e hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus está espalhada pelo Senegal, contando com 22 templos e dezenas de núcleos de oração, levando a fé do Deus de Abraão a todos. Seja na sede nacional do país, as igrejas mais simples e pequenas, ali Deus está presente. Pois, neste país, tem-se achado uma fé pura, racional, quase que não vista neste século, de um povo que ama Jesus mais do que tudo neste mundo. Estes perderam pais, maridos, esposas, filhos, irmãos. Mas, em contrapartida, ganharam muitos outros, muitos novos irmãos, novas casas, nova vida. Quem pode parar este povo que nasceu do Espírito Santo? Eu era possuído por um espírito de feitiço que havia na minha família. Acontecia frequentemente de eu me encontrar na praia às três horas da manhã. Na escola, sempre que tinha provas, trabalhos ou concursos, eu desmaiava na mesa na hora do teste. Várias vezes acontecia de eu ter visões, de eu ver pessoas que outras pessoas não viam. E isso me perturbava muito. Eu fui a vários médicos com meus familiares. Nós até fizemos viagens para outras cidades e até países para me consultar com feiticeiros. Mas não tinha solução. Cheguei a ponto de ficar inconsciente. Eu já não ouvia o que as pessoas falavam de tanta dor que eu sentia. Um dia, minha tia veio à Universal. E em uma semana, ela teve um milagre. Conseguiu um trabalho. Sua vida começou a melhorar. E quando ela chegou em casa, ela começou a contar o que aconteceu e como ela foi liberta. E foi aí que eu disse à minha mãe, temos que ir na sexta-feira ver o que acontece nessa igreja. No dia que fomos, vimos um homem aparecer e era o bispo que ia começar a reunião. Quando ele pisou no altar, mal começou a reunião, nós manifestamos. Eu e minha mãe. Só me lembro de acordar com alguém segurando meu braço e me dizendo para me acalmar. E eu, sem saber o que tinha acontecido comigo, eu não acreditava que algo tinha acontecido e que eu tinha manifestado com o espírito maligno. Mas a partir desse primeiro dia que eu fui na Universal, eu consegui dormir. Os pesadeiros sumiram. E já senti o meu corpo mais leve. E disse a mim mesmo com curiosidade, eu tenho que continuar indo para ver como eles conseguem isso. Foi quando descobri que era o nome de Jesus, através da oração que trazia a libertação para a minha vida. E em seguida, através da palavra, eu tomei a decisão de me entregar a Jesus. E no dia que eu tomei a decisão de me batizar nas águas, nesse dia começaram os problemas com a família. E a família, a princípio, não foi contra, porque eles mesmos viram que eu agora conseguia dormir e que não saía mais de madrugada inconsciente para a praia. Mas a partir deste dia, eles me perseguiram por não mais praticar as coisas tradicionais que eu fazia. E eu me lembro que, quando chegava em casa, só de andar nela, eles diziam que eu tinha sujado a casa porque eu tinha me tornado imundo. E meu irmão mais velho começou a observar que eu não orava mais a oração da religião como antes. Não participava do jejum do ramadã como fazia. No dia que o bispo pregou essa palavra, eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. Foi aí que eu comecei a me interessar em conhecer a palavra, saber o que estava escrito ali. E eu ouvi falar do Espírito Santo. Isso me parecia estranho. Como dizer que o Espírito Santo pode habitar no corpo de alguém? Eu imaginava que alguém viria e ficaria todo o tempo do meu lado. Isso aguçou ainda mais a minha curiosidade em saber quem realmente era o Espírito Santo. Foi quando comecei a fazer propósitos de oração. Quando chegava em casa, me escondia. Nunca orava na frente dos meus familiares, pois tinha medo. E sabia que o que me faltava para ter coragem era receber o Espírito Santo. E o dia em que realmente tive meu verdadeiro encontro com Jesus, eu nem estava na igreja. Mas perguntei a Deus, com coração sincero. Na igreja fala que há um Espírito vivo, o Espírito de Deus que pode habitar na minha vida. Se é verdade, eu quero conhecê-lo. Eu orei muito sincero. O curso na escola nem tinha terminado. Mas ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Nesse dia, eu tive tanta alegria. Algo que até aquele dia nunca tinha sentido na minha vida. Eu tive uma paz como se... como se não tivesse mais nesse mundo. Como se não tivesse mais sofrimento para mim. Nada mais que me condenasse. Como se eu tivesse livre. Eu tive uma alegria dentro de mim que não pode se explicar. Foi um dia tão maravilhoso para mim que eu nem terminei a aula na escola. Eu fui direto para a igreja. Foi aí que começou a guerra na minha vida. Um verdadeiro inferno que se levantou. Na minha família, foi difícil, porque faço parte de uma família muito religiosa, com um nome muito famoso no Senegal. Na linhagem da minha família, era para eu ser um líder. Eu deveria ter discípulos para dar continuidade. E era inaceitável que eu viesse à igreja, e muito menos que agora dissesse que era um cristão. Isso criou enormes problemas em minha família. Um dia, eu me lembro, eu acordei e lá estava a minha foto no jornal, estampado na capa e escrito um embarque na igreja, o sobrenome da minha família, um de nossa linhagem na igreja. Isso foi um escândalo para toda a família. E eles fizeram uma reunião forçada e queriam que eu desse uma explicação sobre aquilo. Todos se sentaram e me colocaram no meio e me perguntaram se eu tinha voltado à razão e iria parar de ir à igreja, de frequentar a igreja. E eu disse que não. Eu já entreguei minha vida a Jesus e eu vou continuar indo à igreja. Foi quando um dos líderes da minha família falou, Então, você não vai parar. Foi quando ele pegou um facão e apontou para mim e disse que queria me matar, pois a religião dava autorização de matar o que abandona os costumes. Foi muito difícil. O ambiente estava tenso e eu estava rodeado de muita gente. Eles avançavam para cima de mim. Foi quando o meu avô impediu que eles me atacassem, mas eles disseram para eu ir embora, porque se eu ficasse em casa, eu amaldiçoaria toda a família. Então, eu saí às pressas e fui direto para a igreja. A noite, quando eu voltei para casa, acabei descobrindo que todas as fechaduras tinham sido trocadas. Eu bati na porta. Meu avô perguntou quem é. E eu disse, só eu, Djamil? E ele disse assim, agora você tem duas escolhas. ou você decide continuar indo à igreja, seguir Jesus e não ficar mais nessa casa, ou você entra nessa casa, nega Jesus e deixa de ir à igreja. Lá eu nem pensei duas vezes. Eu disse, eu não vou deixar Jesus por nada, porque eu já determinei ficar com Jesus. Ele disse, então, você não entra mais nessa casa. E a partir de hoje, você não faz mais parte dessa família. E eu fui parar na rua. Eu comecei a dormir na rua. Passei dias em que só conseguia fazer uma refeição na semana. Eu só comia uma vez e foi muito difícil. Então, já que não comia, eu aproveitava esses momentos para fazer jejum. Jejum de 24, 48 horas. Pelo menos ali, eu estava alimentando o meu espírito, a minha fé. E ali, mergulhava na palavra de Deus, porque Ele era a minha força. Toda vez que eu meditava na Bíblia, eu lia nela o que Jesus disse, que por causa de Seu nome, seríamos perseguidos, seríamos odiados. E vi isso acontecer na minha vida. Isso me tocou demais, porque eu disse a mim mesmo que não era digno que essas coisas acontecessem comigo. Eu estava ficando cada vez mais forte. tinha em mim uma voz que dizia que isso iria passar. Você é mais que vencedor pelo que está passando. Eu tinha dentro de mim uma força que, pessoalmente, não tinha como eu ter essa força. Mas tinha algo que me sustentava que eu podia ficar uma semana sem comer. Mas quem me via fisicamente eu estava forte. e eu percebi que, neste período, cada vez que eu ia para a igreja, alguém me seguia. E um dia, infelizmente, eu estava andando na rua indo para a igreja quando alguém por trás de mim me golpeou na cabeça com uma barra de ferro. E eu pensei que ia morrer. E o sangue começou a escorrer. Fui ficando tonto, nem sabia mais onde estava. eu sentia muita dor na minha cabeça, como se todo o meu corpo tivesse sido esmagado. E aí eu caí. E quando eu caí, eu sabia que iriam me matar. E eu comecei a orar. E o que me veio na cabeça foi dizer, Senhor, como Davi venceu Golias com uma pequena pedra, me socorre aqui agora. Então eu vi que na minha frente tinha uma pedra. E eu agarrei aquela pedra com toda a força e fechei os olhos. Eu estava desesperado, eu estava com sangue escorrendo, quase desmaiando. E por um instante eu fiz aquela oração. E no mesmo instante a pessoa começou a correr como se alguém tivesse atacado ela. e fiquei uma hora na rua sem me mexer, porque eu perdi todos os movimentos e ninguém aparecia para me ajudar. Eu estava sangrando muito e minha cabeça doía até que alguém apareceu e decidiu me socorrer e chamar um resgate. Dijamil ainda morou por seis meses na rua. Neste período, teve que parar seus estudos e ainda passou por muitas privações. Dijamil foi deserdado da família. Mas encontrou a família da fé. Je ne peux pas laisser Jésus Je ne peux pas le laisser Je ne peux pas laisser Jésus Hoje, Dijamil é fotógrafo e designer gráfico e diariamente está na igreja para acolher os novos irmãos perseguidos. Meu refúgio era a palavra de Deus. Era a Bíblia. Foi por ela que tive forças. Cada vez que sinto que é difícil e preciso de forças começo a orar. Começo a meditar na palavra de Deus porque é na palavra de Deus que eu encontro a minha verdadeira força. Eu sei que sempre corro riscos. Eu sou bem consciente e sei que a qualquer momento posso ser atacado de novo. Posso sofrer perseguições mas estou certo de que se hoje eu for atacado mesmo que eu seja levado à morte é o meu corpo que será ferido mas não a minha alma porque a minha alma já entreguei a Jesus e é em Jesus que eu permaneço na fé. Meu corpo é apenas uma carcaça que um dia será enterrado mas a salvação é da minha alma que Jesus salvou. Que Jesus salvou.